O que é isso? O que é isso? Olha, é um livro! Hoje acordei a sentir-me tão triste Que ninguém me compreende Oh! Oh não! Estes são os sentimentos mais profundos de alguém E isto não é um livro, é um diário Nós temos de devolver isto ao do ano imediatamente Estás aqui, Garmin? Entrecente-se! Estou só a gargajar A gargajar? Nós trazemos um objeto de valor sentimental para os perdidos e achados Está bem, deixa na minha secretária Bem, agora está nas mãos do Destino Espero que o Destino tenha as mãos grandes porque... Ou bolas O Glarbin fica com as coisas todas dos perdidos e achados só para ele? Mas é claro que não Claro que fica! Olhe para si! É perdidos e achados da cabeça aos pés! Não! Eu não suporto a ideia do mau funcionamento dos perdidos e achados em Taboalândia Por isso criei uma lei Se um objeto não é reclamado até ao fim do horário de expediente Torna-se propriedade do Estado Mas que sistema é esse? Um sistema com uma taxa de sucesso de 100% Muito obrigado! Não podemos deixar o diário com o Glarbin Ele vai ler tudo, se calhar até vai publicá-lo Oh! Boa ideia! Não! Não! Nós vamos encontrar o dono! Tem até ao fim do horário de expediente O que é que fazemos? Nós... abrimos o diário? Não! É muito íntimo Abrimos só a primeira página onde está o nome Não vemos? Páginas delicadas Ah! Pronto! Está bem E claro! Fechamo-lo logo a seguir! Logo a seguir! Se encontrar este diário devolver a... Ah! O nome está borrado por lágrimas! Eu não conheço nenhum borrado por lágrimas Não! Não! O nome Joel, ou lá o quê? Está borrado pelas lágrimas dos olhos! Claro que está! Este pobrezinho está sempre a chorar! Bolas! Temos de virar para uma página delicada! Dizeste que não abrimos essas páginas! É só para encontrarmos uma pista, Barry! Oh! Será que alguma vez serei a abelha rainha que quero ser? Oh! É tão íntimo! Bolas! Não há pistas! Mais uma página! O quê? Não! Isto será café? É uma pista! Da próxima vez que este livro for aberto será pelo seu dono! Perfecto! Quem tem o perfil diarístico da nossa Silvia Pablo Picasso Platt! É! Isto é íntimo! Oh, claro! Nós sabemos! Nada de fiarem os meus clientes! Não, não, não! Nós estamos prestes a descobrir quem perdeu este diário! Só precisamos de uma letra correspondente! Eu posso ver os meus registros! Estes poetas miseráveis pagam fiado! Pode fazer isso sem abrir o diário, por favor? Como é que eu faço isso, querido? Estamos a tentar não partilhar os sentimentos mais profundos do autor com o mundo! Então levem-nos perdidos e achados! Está bem! Podes abrir, Pav! Uma página! E livra-te de virar! Lembra-te que é por uma boa causa! Oh, eu não quero ouvir nada! Fiche! O quê?! Continua a divertir-te com Kip! No Disney Channel!